Ó, vocês param de spamar o, já falei que o comando do Enfim é só pra quando de fato rolar o Enfim, velho. Já é, não tem como contabilizar, velho. Pô, os caras deixam o comando aqui, Enfim. Tem que colocar pros mods colocarem. Aí tá aqui, Cyrus falou, acho que tá 900 vezes já, mano, que ele falou Enfim. Coloca mais um aí, então, Enfim. Pô, não é tanto não, velho. Eu já falei que a molecada tem que fazer o seguinte, molecada, ó. Qual maneira pra vocês? Junta a molecada pra ver um RPG junto. Compra um drinkzinho, uma cachaçinha. Toda hora que o Cyrus falar Enfim, você... Não, os caras vão ficar em coma, velho. Vão ficar louco, em coma, né? Tá doido? Vão ficar em coma, velho. Não dá, velho. Isso aí é... O Ministério da Saúde vai proibir esse negócio aí, velho.